Tanda-tan-tan-tan-tan Tanda-tan-tan-tan Tanda-tan-tan-tan Tanda-tan-tan-tan-tan Fala pessoal, tudo certinho? A imagem tá horrível, né? Porém, aonde a notícia acontece Não sei o que aconteceu aqui com a imagem Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece Ad Ricê do Sempr a Santíssima Trindade Nossa Senhora, junto vocês estão conosco por aqui Passou a primeira vez, não tem inscrição Por favor, conheça o canal Conhecendo e gostando, se inscreva E, mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão conosco por aqui. Deixa eu ver se com a lanterna minimiza um pouco o Dana, que está horrível a imagem. Bom, assuntos extras que não estão no caderno, certo? Não estão no nosso material. Muitos assuntos. Um vídeo que o pessoal, o grupo lá da Santa Missa Tridentina de Franca, um forte abraço a eles, estão fazendo um grande trabalho, né? Parabéns! Toda semana tem Santa Missa Tridentina em Franca. Não se alongando que tem muito assunto. E tem uma notícia deles extra também. A Rede Globo, né? Na Globo News, eu compartilhei no Facebook o vídeo. Eles mandaram essa noite de ontem, sexta-feira, perdão, 12 de fevereiro de 2021. Um vídeo aí, a Globo defendendo a pedofilia, dizendo que é normal. Pra que isso? Que é pra incutir na cabeça da sociedade que isso aí é normal. Eu quero saber o que você acha sobre isso. Você que tem filho pequeno, ouviu uma barbaridade dessa da Globo News. Que eles chamam de jornalismo, né? Porque lá não tem jornalismo sem julgar ninguém, né? Eu acho que até uma TV de rodoviária faz um jornalismo muito mais sério do que eles. Mas quem julga é só Deus. Viu? A vocês que gostam de jornal hoje, jornal nacional, essas coisas que tem por aí. Quero saber o que vocês acham sem julgar ninguém. Tô achando estranha essa imagem fumaçada aqui. A onda notícia acontece, bom, também é tanta bomba, né? A onda notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Tem mais, na bota. Tô achando estranha essa imagem fumaçada aqui.